Milito! 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 O cara tá sendo vaiado, ó! Por 40 mil pessoas! Aí, esquerdista, cês acham isso? Aí, ó! 40 mil pessoas vaiando o cara porque ele colocou ele não! Ninguém tá deixando ele continuar o show! Vai se fuder, idiota! O cara estragou o próprio show! Olha lá, ele vai tentar falar, vai todo mundo olhar, fica vendo! Olha lá, olha lá, todo mundo! O cara estragou no show! Todo mundo vaiando! Todo mundo vaiando! Vai, vem, ele cagou no show, velho! Acabou no show! Acabou no show! Acabou! Acabou! Acabou no show! Acabou!